Música Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Se olhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e me deixou Vim com o imocê E madando a paixão de comida Num delírio de felicidade Em seu luxo você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minutos Você se transforma no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transforma no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam Você se transforma no meu cabeceiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste a voltar E não te ver Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançar no primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançar no primeiro lugar Mas o tempo Cerco a minha estrada E o cansaço do meu domínio Minhas pistas se escureceram E o final da corrida Chegou Amigo Onde ela está Que eu não encontro É o Martim E o gostar E o gostar De alguém Que vive Nos braços De outro Esse alguém Já foi Meu amor Ao recordar Que me acaricia Minha paz Que eu estava ao meu lado Os meus olhos Choram de dor Mas para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou um homem Que tu despreza Peço de escuro Quase tu Me ouvir Tantando E eu Te amo Pois meu vício És tu Meu amor O amor de prima terra Não termina Não termina no verão O outono ele parece O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Eu pensei que fosse fácil Quis tecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando tem a saudade Pode mais a minha dor Eu e meu amor O que você são Eu e oi Eu e oi Eu e oi Eu e oi Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a tração que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Tem muito de nós Dentro de você Segue Sem você Sem você Eu morro de saudades Sem você Aqui Aqui Fala o que passou Digo que acabou Digo que acabou Digo que acabou Mas dentro de mim Mas dentro de ti Nada mudou Fala o que esqueceu Quem não quer viver Quem não quer viver Quem não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue ao outro Pensando em ti Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Eu morro de saudades Eu morro de saudades Estou sentindo tanto a sua falta A dor da solidão me amedronta A saudade A saudade invadiu Meu coração Tentei me libertar Mas não dei conta Me acostumei demais Mais aos seus carinhos Até seu cheiro Me faz tanto bem O que é que eu vou fazer Tem gosto Tem a dor Tem a dor Tem a piedade Quem me traz felicidade É só você Você Eu morro de saudades Você O que é que eu vou fazer Aqui sozinho Se só você Quem me traz felicidade É só você Você Eu morro de saudades Eu perdendo a hora Mais um beijo Mais um beijo Mais um beijo Roupas jogadas no chão Seu abraço forte Bate coração Hoje uma saudade Que não tem mais fim Se a minha vida É a sua vida Estamos separados Não vejo saída Olha é tão difícil Ficar sem você Até o seu perfume Está na minha roupa Se alguém falar seu nome A minha alma Fica louca Se amar é meu destino Só amo você Te amo Te amo Te amo Te amo Está escrito nas estrelas E eu não sei viver sem você Te amo 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 Está escrito nas estrelas Eu não sou nada sem você Quanto Quantas noites lindas Este amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos Eu perdendo a hora Mais um beijo Roupas jogadas no chão Seu abraço forte Bate coração, hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida, estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa, se alguém falar seu nome a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito as estrelas Eu não sei viver sem você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito as estrelas Eu não sou nada sem você Te amo Te amo, te amo, te amo O relógio se desperta, me disse a hora de ir trabalhar Me come de pé, tomo meu café, sinto incomodar Beijo com ardor e digo amor, volto a sonhar Seu corpo bonito no leito despido, me convida a vida Seu corpo bonito no leito despido, me convida a vida Mas infelizmente tenho compromisso e não posso faltar Com a minha vontade, viro as costas e vou trabalhar Assim mais um dia na minha rotina vai começar Mas espere querida que a noite eu volto pra gente se amar Chego ao trabalho, mas meu pensamento ainda está com ela Que agora acorda e também se prepara para o dia seguinte Depois de um banho se perfuma toda e começa a lembrar Da noite passada, das horas de amor que a gente vive Mas infelizmente tenho compromisso e não posso faltar Contra a minha vontade, viro as costas e vou trabalhar Assim mais um dia na minha rotina vai começar Mas espere querida que a noite eu volto pra gente se amar É um jardim que eu gostar De alguém que vive nos braços de ouro Este alguém já foi meu amor Ao recordar que me acariciava, mas quando estava ao meu lado Ao recordar que me acariciava, mas quando estava ao meu lado E é para mim, a minha mulher amada E é para ti, sou eu que tu despreza Peço desculpas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando que eu te amo Pois meu Deus Pois meu Deus Pois meu Deus És tu meu amor Se as estrelas do céu me fizessem o milagre Meus anjos também Eu queria que ela voltasse Eu queria que ela voltasse E como outrora Seríamos felizes na vida Muito feliz Muito feliz Sou amor De você para si Tu és para mim Tu és para mim A minha mulher amada A minha mulher amada E eu para ti Sou o homem Sou o homem Que tu despreza Peço desculpas Se tu me ouvires cantando que eu te amo Como eu fiz És tu meu amor Se for preciso te bater eu bato Se for preciso apanhar apanho O seu amor eu não perco pra outro Você não vai embora com estranho Se for preciso te compro de beijos Na frente dele te dou um amasso Pra ele ver o fogo do desejo Que te acende estando nos meus braços Conheço bem as curvas do seu corpo Só no olhar te conheço mulher Por isso nunca vou deixar você Ir por aí com um outro qualquer Sei que você vai me compreender Para meus braços você vai voltar Ninguém no mundo te dá tanto amor Do mesmo jeito que eu posso te dar Se for preciso te cubro de beijos Na frente dele te dou um amasso Pra ele ver o fogo do desejo Pra ele ver o fogo do desejo Que te acende estando nos meus braços Conheço bem as curvas Conheço bem as curvas do seu corpo Que te acende estando nos meus braços Que te acende estando nos meus braços Que te acende estando nos meus braços Me banho de pé Me banho de pé Tomo meu café Sem te incomodar Te creio com ardor Te creio com ardor E tipo amor Volte a sonhar Seu corpo bonito No leito de espirro Me convida a ficar Seu corpo bonito No leito de espirro Me convida a ficar Mas infelizmente Tenho compromisso E não posso faltar Contra a minha vontade Viro as costas E vou trabalhar Assim mais um dia Na minha rotina Vai começar Mas espere querida Que a noite eu volto Pra gente se amar Chego ao trabalho Mas meu pensamento Ainda está com ela Que agora acorda E também se prepara Para o dia cedo Depois de um banho Se perfuma toda E começa a lembrar Da noite passada Das horas de amor Que a gente viveu Da noite passada Das horas de amor Que a gente viveu Mas infelizmente Tenho compromisso E não posso faltar Contra a minha vontade Viro as costas E vou trabalhar Assim mais um dia Na minha rotina Vai começar Mas espere querida Que a noite eu volto Pra gente se amar Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga Desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Pra assistir esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Com a partir do perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos a ver fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que tive de a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça Me acalma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Com a partir do perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora E volta Somos a ver fogo Embate com mim não Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que tive de a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça Me acalma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça Me acalma Feito um indeciso Sentimento Fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL É triste aceitar que perdi seu amor querida Saber que você jogou fora os carinhos que eu dei Ver outro homem agora abraçar seu corpo Beijando seus lábios vermelhos que eu tanto beijei Das minhas horas felizes apenas restou O pranto que eu choro em silêncio com o seu adeus Você foi o sonho mais belo que eu tive na vida Porém com a sua partida esse sonho morri Pra aumentar a dor em meus dias sofridos Ficou esquecido em nosso armário brinquedo e borro Relimita as lembranças que arrasam comigo Pois pra meu castigo não sento contigo eu não quero amor A CIDADE NO BRASIL Das minhas horas felizes apenas restou O pranto que eu choro em silêncio com o seu adeus Você foi o sonho mais belo que eu tive na vida Porém com a sua partida esse sonho morri Pra aumentar a dor em meus dias sofridos Ficou esquecido em nosso armário brinquedo e borro Ele me traz as lembranças que arrasam comigo Pois pra meu castigo não sento contigo eu não quero amor